Nós temos um paradoxo, que é o presidencialismo sem presidente, sobrecarregando os governadores que têm que fazer hoje até relações internacionais, função tipicamente, claro, da esfera nacional. Nós temos que cuidar de temas que deveriam ser conduzidos mediante esta ampla convergência. Então, eu diria, Gabiélia, que a resposta está muito mais nas mãos do Bolsonaro do que nas nossas. Porque ele é o presidente da república, ele é o chefe de estado, ele é o chefe de governo. Às vezes parece que ele esquece disto. Nós desejamos que ele lembre disto. E se ocupe, e tenha postura, e tenha ética, e respeite a dignidade do cargo que exerce. Ele não pode protagonizar todos os dias violência simbólica, e, portanto, violência física, como nós estamos vendo todos os dias na porta do Alvorada. Isto é muito grave. Nenhum país do planeta. E digo uma frase que me dói na alma, porque a ditadura militar, você sabe bem, Gabiélia, foi tenebrosa, terrível. Mas nem na ditadura militar houve um presidente da república que, de modo tão reiterado, agredisse valores constitucionais fundantes da nossa pátria.